Pessoal, boa noite. Nós estamos entrando numa live ao vivo. Agora, na pandemia, as lives tiveram e têm uma importância grande para a gente estar debatendo, politizando o nosso povo e também estar atento a essa conjuntura nacional tão difícil, mas, ao mesmo tempo, também tão, vamos dizer, que tem para a gente uma importância muito grande, desafiadora, a palavra certa, uma conjuntura também muito desafiadora. Então, nós estamos hoje aqui com dois companheiros que vocês já conhecem muito. Um é o Vadir Damos, o Vadir Damos é do Rio de Janeiro, foi nosso deputado federal, grande companheiro também da área do sistema jurídico. Damos foi procurador, né, Damos, aí no Rio de Janeiro. E seu... Presidente da UAB. Ah, é, presidente da UAB. Então, o Vadir tem um conhecimento muito grande nessa área que nós vamos discutir. E está conosco também o Paulo Pimenta, deputado federal gaúcho, o Vadir do Rio de Janeiro, o Paulo Pimenta do Rio Grande do Sul, gaúcho, que foi nosso líder da bancada na legislatura passada, no último ano, e no primeiro ano dessa legislatura. Tive o prazer de ser liderado por ele no ano que cheguei na Câmara Federal. Aprendi muito com o Paulo Pimenta, muito combativo, um companheirão das nossas lindas. A nossa pauta de hoje é discutir um pouco desta situação que está a Lava Jato, a poderosa Lava Jato, a Lava Jato da Rede Globo, que agora já está bombardeada pela Vasa Jato, e bombardeada também depois que Moro resolveu colocar a cara à tapa e dizer ao Brasil inteiro a quem ele servia. Então, o juiz Moro, o imparcial juiz Moro, não era nada imparcial. Virou ministro do Bolsonaro, depois que o Bolsonaro ganhou as eleições, e trabalhou para que Bolsonaro ganhasse as eleições. Também a Lava Jato trabalhou para isso. Então, depois de toda esta polêmica, o Moro saiu do governo, queria sair como herói, mas evidentemente ajudou a construir esse governo Bolsonaro, e não pode reclamar do que é feito agora. E, recentemente, entrou na julgada o Dallagnol, que agora deu uma entrevista reconhecendo, com muita simplicidade, coitadinho, que a Lava Jato também errou, como se a Lava Jato não fosse responsável por tudo, como se fossem erros técnicos que não podem levar à punição dele. Nós tivemos muitas ações, o Vadir e o Pimenta, anterior a mim, e muitas ações na hora que a Lava Jato era uma fortaleza, que parecia indestrutível, foram os dois que, dentro da bancada do PT, fizeram o maior combate à Lava Jato e aos desmandos de Moro, Dallagnol e Companhia Limitada. Eu entrei depois, mas pude também fazer com eles alguns debates. O Dallagnol nos deve, até hoje, Pimenta, pelo menos umas três idas à Câmara, o Vadir acompanhou isso também, onde ele fugiu e não quis dar respostas à Câmara. As mesmas respostas que agora são cobradas dele no Conselho Nacional do Ministério Público, que ele foge também a explicar ao povo brasileiro. Então, é esse assunto que nós vamos tratar aqui. Eu queria passar, inicialmente, vamos lá para o Paulo Pimenta, para ele dar um histórico também do que foi isso, como é que está essa situação, e se nós podemos, Pimenta, ter esperança de ver a punição de Dallagnol, de Moro, e, principalmente, do Moro ser considerado suspeito e o Lula, finalmente, se fazer justiça e estar definitivamente livre, inclusive, podendo concorrer às eleições. É possível isso, Pimenta? Como é que você vê essa situação política? Boa noite, Rogério. Boa noite, meu querido amigo, camarada Vadir da Moça. Em primeiro lugar, Rogério, é um prazer poder estar aqui com vocês. Sem dúvida alguma, o seu mandato já é um mandato reconhecido pela nossa militância, pela sua combatividade, pela sua coragem. Já chegou na Câmara Federal como um deputado experiente, em toda a história, uma trajetória como militante em Minas Gerais. Então, é uma alegria poder estar hoje trabalhando junto contigo. Nós três, organizando um grupo nacional dentro do PT, nós três juntos, isso tem criado uma sinergia muito forte na nossa militância, socialismo em construção. O Vadir é um grande parceiro, um grande amigo. A presença do Vadir, Rogério, na bancada, mudou a bancada do PT. Vadir, ele chegou com a autoridade de ter sido presidente da UAB do Rio de Janeiro. Logo, se transformou em um dos advogados do presidente Lula. E, quando o Vadir chegou, eu batia meio sozinho, naquela muralha. Naquela época, tinha muita gente da esquerda que achava que falar mal do Moro, da Lava Jato, do Dallagnol, era complicado. E uns até hoje. E com dois, nós já mudamos. Aumentou em 100% a resistência. E esse suporte político, essa coragem, essa disposição do Vadir, foi fundamental. E nós dois fomos batendo naquela técnica. O presidente Lula sempre reconheceu muito esse trabalho. Muito. A militância do PT também reconhece muito. Eu sou muito grato. Acho que nós três, hoje, temos uma tarefa de manter forte e viva essa chama da militância que espera de nós uma postura combativa, ousada e corajosa. As coisas mudaram muito, Rogério. Mudaram muito. Um tempo atrás, quando a gente falava do Moro, descia da tribuna, ninguém chegava perto da gente. Falava do Dallagnol, sentava nós dois ali no plenário, ninguém chegava perto. E boa parte de tudo isso que foi denunciado pelo Intercept faz parte do conjunto de denúncias que nós fizemos ao longo dos anos, Rogério. Para ter uma ideia, Rogério, nós ouvimos falar do Takla Duran, ninguém sabia direito quem era. Nós sabíamos que tinha um advogado que tinha ser negado a ser delator e que estava na Espanha. Nós pegamos um voo, pegamos um voo quinta-feira, eu invadi, por conta e risco, descemos em Madrid para achar o Takla Duran. Na sexta-feira, conseguimos nos encontrar com ele num local, gravamos uma hora de uma conversa com ele. No sábado, nós fizemos uma última conversa, pegamos uma série de documentos e domingo nós já estávamos de volta. E com essa gravação, com esse documento, nós conseguimos levar o Takla Duran na CPMI da JBS, conseguimos levar o Takla Duran para depor na Comissão de Direitos Humanos e ele deu um depoimento dentro de um cartório lá na Espanha, o doutor Cristiano Zanini, num cartório aqui para autenticar o depoimento dele com um conjunto de provas e de documentos sobre a farsa da Lava Jato. Intercept, assunto sobre Estados Unidos, Suíça, FBI. Hoje, muita gente já se deu conta que a farsa Jato não era nada aquilo que parecia. Era um projeto de poder. Lula nunca teve direito a um julgamento justo. E, nos próximos dias, o Supremo Tribunal Federal vai se debruçar sobre essa matéria. O reconhecimento de que o Lula não foi um juiz isento anula todos os atos do Lula contra o do Moro contra o Lula. E restabelece os direitos políticos do Lula. E recoloca o Lula como uma alternativa real para o país na hora que tiver a eleição. Tomara que não seja em 2022, tem que ser antes. Mas recoloca no horizonte da política. Esse é o grande fato político da Constituição, Rogério. É o Lula poder ser candidato a presidente para restabelecer um pacto no Brasil para o país poder voltar a crescer, gerar emprego, recuperar seu protagonismo internacional e assim por diante. Então, eu acho que nós três, essa aliança aqui de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, é uma aliança muito importante para o PT, para a esquerda, e eu estou muito feliz em poder estar aqui junto com vocês. Muito bem, Pimenta. Agradeço você dar para a gente um histórico do que foi essa luta. Não foi fácil. Eu fico imaginando vocês lá naquele Congresso Nacional, naquela época, onde era essa fortaleza da Lava Jato, que ninguém podia falar absolutamente nada e muitos setores da esquerda, se lembrou bem, eram até Lava Jatistas, acreditavam naquela balela de que a Lava Jato queria trazer ao Brasil moralidade, coisas mentirosas que se diziam na época. Eu lembro que vocês realmente eram a fortaleza contra isso. Eu sofri isso um pouco aqui em Minas também com a Aécio Neves, que iria parecer também a opção para o Brasil, da decência, e a gente sabia que ele não era nada daquilo. Mas essas coisas acabam ruindo como castelo de areia, desde que a água bata no castelo. Então, nós vamos insistindo com uma água para desmoronar isso. Eu concordo com você. O Vadir, o fora Bolsonaro, com o Lula podemos ser candidatos, se a gente ganha essa batalha, e você acredita, você que foi presidente da UAB e tem experiência, você acredita que no Supremo, o Supremo vai colocar em julgamento mesmo essa questão da suspeição do Moro e em colocando existe possibilidade de vitória nossa dentro do Supremo? Como é que você analisa a situação? Bom, antes de mais nada, boa noite a todas e todos, particularmente ao companheiro Rogério Corrêa, que eu agradeço a honra de estar aqui debatendo, juntamente com o meu amigo, camarada Paulo Pimenta, essas questões. Então, Rogério, eu fico muito contente, é um prazer muito grande estar aqui contigo, um trabalho que eu acompanho já antes de você ter chegado à Câmara, os seus embates saíram com a trucanagem de Minas Gerais, particularmente com Aécio Neves, que num determinado momento também, a Lava Jato o escolheu para ser uma espécie na política, de símbolo, ele, logo ele, logo Aécio Neves ser um símbolo de combate à corrupção. Então, você teve a coragem, e era preciso coragem mesmo, viu, pessoal, para naquela época a gente estar enfrentando essa turma. E Pimenta, enfim, Pimenta, meu parceiro, foi quem me conduziu pelos meandros aí da Câmara, eu, deputado novato, chegando lá na Câmara com o golpe já correndo a solto, o golpe contra a presidenta Dilma, e a Lava Jato já apontando os canhões para o presidente meu. Então, foi muito importante ter a solidariedade de um companheiro experiente como Pimenta, combativo, no sentido de mostrar talhos ali naquele amaranhado que você agora conhece perto, não é, Rogério? Rogério, olha, vai ser mais cedo ou mais tarde, se abre as corpos, vai ser pautado, para que o pessoal entenda, o pessoal que está nos ouvindo aqui, nem todo mundo, ou talvez a maioria, seja da área do direito. Então, há determinadas questões que passam, que passam despercebidas pelas pessoas. Um juiz, quando você vai ao judiciário, você é parte de um processo, seja autor, seja réu, quando você está diante do juiz, a primeira expectativa que você tem, não é se o juiz sabe muito o direito, não é se ele é um catedrático, não é se ele tem obras publicadas, você quer saber, você tem a expectativa de que ele seja imparcial, que ele seja honesto, que ele seja equidistante das partes, ele não seja nem para um lado, nem para o outro. É o sujeito que vai ouvir, vai comandar o processo, vai coletar as provas e vai julgar de acordo com a prova dos autos. Se for um processo penal, vai absolver ou vai condenar de acordo com a prova dos autos. Essa é a expectativa que qualquer cidadão, qualquer cidadã tem de um juiz, de uma juízo, imparcialidade, isenção, honestidade. É tudo que o Moro não é. É tudo que o Moro mostrou não ser. Moro nunca foi imparcial. Moro era, ele foi construído, ele é uma celebridade construída, um obscuro juiz lá do interior do Paraná, uma mediocridade jurídica, sabe tanto de direito quanto nós dois aqui sabemos, nós três aqui sabemos de física nuclear, ou seja, nada. E foi erigido a condição de herói nacional sob a édice do combate à corrupção. Essa já é a primeira distorção, Rogério. Juiz não combate nada, juiz julga. Juiz não é combatente. Esse negócio de juiz de combate é uma invenção nazista. Então, essa é a primeira coisa. Essa história de combatente da corrupção. E aquilo, como o Pimenta disse, que nós sempre denunciamos lá da Câmara, Rogério, antes de você ter chegado lá, e hoje você continua esse trabalho, nós sempre denunciamos, antes da Vaza Jata, não havia distinção na Lava Jato entre o juiz e a acusação, era uma coisa só. E hoje isso está absolutamente demonstrado. O comandante da Lava Jato, o coordenador da Lava Jato, era o Sérgio Moro. Não, Rogério, tudo isso será levado, tudo isso está sendo arguído nesse habeas corpus, o habeas corpus em que a defesa do presidente Lula pede ao Supremo Tribunal Federal que reconheça a parcialidade, a falta de imparcialidade do Sérgio Moro e, consequentemente, e isso é disposição literal de lei, todos os atos praticados, inclusive os atos decisórios, praticados por um juiz suspeito, são nulos, têm que ser anulados e é o que se pede também ao Supremo Tribunal Federal. Se isto acontecer, Rogério, e eu acho que vai acontecer, vamos lá, qual é o quadro hoje no Supremo? Está na segunda turma do Supremo Tribunal Federal e hoje é presidida pelo ministro Gilmar Mendes. Você deve ter assistido ao julgamento semana passada de duas reclamações, uma grave e uma reclamação lá na segunda turma. Num desses processos, os ministros Gilmar Mendes e Lewandowski foram explícitos, não tiveram papas na língua, disseram, o juiz Sérgio Moro atuou com parcialidade, o juiz Sérgio Moro tentou interferir no resultado das eleições, o juiz Sérgio Moro não foi isento. Isso já é uma perspectiva para o julgamento do processo principal, que é esse habeas cortes. Então, como é que está a situação hoje lá? Esse julgamento foi suspenso em junho do ano passado, com um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, o ministro Celso Schimel caiu doente, depois veio a pandemia, enfim, o Gilmar assumiu a segunda turma e estava 2 a 0. Está 2 a 0 pró-Moro. Votos. Aliás, isso não causa surpresa nenhuma. Edson Fachin, que é uma extensão da Lava Jato lá, é o representante, é o embaixador da Lava Jato lá no Supremo Tribunal Federal. E a ministra Carmen Lúcia Iben, amiga da Lava Jato. haverá os votos do ministro Lewandowski e Gilmar Mendes, que ao que tudo indica, pelos precedentes, inclusive esse que eu acabei de te dizer, vão votar pela suspeição do Moro. E o fiel da balança será o ministro Celso Schimel, que é um ministro garantista e já votou no passado em um outro processo que não tem nada a ver com esse, já votou reconhecendo a parcialidade do Sérgio Moro na condução de um processo. quando ele mandou investigar advogados, mandou ver passagem por onde os advogados estavam indo para uma audiência. Um negócio impressionante. Sérgio Moro sempre teve esse viés de agir fora da lei. Então, Rogério, eu acho que nós teremos êxito no Supremo. E em isso acontecendo, automaticamente, os direitos políticos do presidente Lula, como é de justiça, lhe serão restituídos. Muito bem, Vadir. Resta saber se vai dar tempo do Silvio Mar Mendes vai colocar isso ainda com Celso de Mello, ministro, né? Tem um detalhe. Tem um detalhe. E o fato de o ministro Gilmar estar na presidência me deixa mais tranquilo. Ele assumiu a presidência da segunda turma agora, depois do recesso. Em dúbio pro réu. se empatar, o resultado tem que ser favorável ao presidente Lula. Sim. Agora, tem que saber se ele vai colocar o processo em votação ainda com o Celso de Mello, ministro. Porque o Celso de Mello sai em setembro. Sai em outubro. Primeiro de outubro. Sai em outubro. Então, esse é... Eu acho que voto. Eu acho que voto. É uma pressão que nós precisamos fazer, né? Para que seja votado agora. É o mais correto. Porque o juiz que está... O ministro que também está cuidando deste caso e analisando é o Celso de Mello. Entrar um outro indicado pelo Bolsonaro e substituir não seria o correto num momento como esse. Tomara que o Gilmar Mendes tenha coragem de colocar realmente em votação para se fazer justiça, né? Como você disse muito bem, o juiz não é... Ele não faz campanha. O juiz julga. Ô, Vadir, você é flamenguista ou não? Ô, Rogério, tem uma coisa que você não pode me xingar é disso, porra. Sou vascaíno, rapaz. O pimenta é doido. A maior ofensa que pode haver um vascaíno é perguntar se ele é flamenguista. E o pimenta é colorado. Eu estou perguntando porque eu, como atleticano, eu lembro de um juiz ladrão, eu lembro do Zé Roberto Uraite, que garfou o galo na Taça Libertadora da América, expulsou o Reinaldo. Ele garfou vocês, é verdade. É, e o Reinaldo, inclusive, depois foi deputado pelo PT, sabia? Fez o dobradilho, era estadual e o federal. Eu lembro, eu lembro. E o Reinaldo. E eles garfaram o galo e o Zé Roberto Uraite virou o símbolo do juiz ladrão. O Moro é a cara dele, né? O Uraite expulsou o time do Atlético inteiro para o Flamengo ganhar aquele jogo. Eu vou fazer uma live para falar sobre a expectativa dos nossos times aí no Brasileirão. Eu, Vadir, já discutimos muito sobre futebol aqui ao vivo, né? E o teu time está bem agora, Rogério, hein? Arrancou bem ontem, hein, porra? É, é verdade. Não tomou 2x0, a virada histórica, hein? É verdade, é verdade. Mas o Galo é mestre do time. Está com um grande time. O Galo ganhou a Copa do Brasil, a única que ele ganhou, mas ganhou tão bem ganhado que ele virou o jogo no Flamengo, tinha perdeu no Maracanã e virou no Mineirão, virou o jogo em cima do Corinthians e depois ganhou uma Copa do Brasil em cima do Cruzeiro, do rival. Mas vamos falar de outros assuntos. O Boira fica falando de futebol hoje, mas vamos aos nossos assuntos, tem outras coisas a serem tratadas aqui. Pimenta, você falou aí no socialismo em construção. O Partido dos Trabalhadores, nós tivemos agora uma decisão muito importante de colocar o fora Bolsonaro como não apenas palavra de ordem, mas um centro de uma execução política que nós precisamos de fazer, ou seja, transformar isso num movimento. O PT rateou muito nisso. Inicialmente, o fora Bolsonaro não era para ter, depois nós forçamos muito a bancada, nossa, teve um papel importante, na entrada do processo de impeachment. E, dentro do PT, agora eu acho que precisamos de fortalecer essa vinculação com o povo, esse movimento mais combativo. E você tem sido uma liderança nesse aspecto. como é que você está vendo também essa conjuntura nesse momento? Quais as tarefas que o PT tem mais importantes? Contando essa de fazer a suspeição do Moro, colocar o Lula em condições de disputar as eleições, gritar e organizar o fora Bolsonaro. Rogério, vamos marcar uma outra live. Eu acho que é uma live muito importante para nós conversarmos sobre o PT. Vadir Fancanato, presidente do PT do Rio de Janeiro. E eu e o Vadir temos também um debate que, hoje, tu, como deputado, se integrou também nacionalmente. Eu estou muito feliz com isso. Sobre o futuro do PT. Agora tem essa decisão lá em Belfort, roxo, que é uma decisão que está deixando todo o petista constrangido. Todo o petista minimamente comprometido com o projeto e a transformação da sociedade brasileira, luta pela liberdade do presidente Lula, para restabelecer o Estado Democrático e ter direito, tem que ser sente constrangido. E nós temos, assim, uma tarefa, que é a tarefa de fortalecer um polo de esquerda dentro do nosso partido. Quer dizer, a necessidade de você ter um trabalho permanente de formulação que leve um partido a não se tornar um partido da ordem, a não permitir que a burocracia tome conta, essa é uma tarefa revolucionária, que está colocada para aquelas pessoas que não dependem da burocracia para sobreviver, que têm independência de pensamento, de capacidade crítica, de leitura, como nós temos demonstrado na nossa postura e na nossa trajetória. Somos respeitados pela militância do PT por isso. Não fazemos acordos puros, não trocamos nossas posições por cargo, não nos submetemos, não temos, como diz o Olívio Dutra, dobradiça na espinha, não temos dobradiça na espinha. Então, eu acho que o PT vive um momento de uma encruzilhada histórica. E é um momento que exige muita nitidez. Eu sou presidente do PT no Rio Grande do Sul. Nos últimos dias eu tive acesso a quatro, cinco pesquisas em cidades importantes, Fatih. Todas elas mostram o quê? o Bolsonaro mantém um apoio razoável na sociedade. Ele tem um lucro. Agora, há um grande movimento na sociedade que considera ruim e péssimo o governo do Bolsonaro. Esse número é um número expressivo e crescendo. Todas as pesquisas mostram que o governo do Bolsonaro derrete. mas o que que essas pessoas esperam? O que que essas pessoas decepcionadas com o Bolsonaro ou que votaram o Haddad, que lutaram contra o golpe, que lutaram pela liberdade do Lula, esperam? Eles esperam nitidez. Eles esperam clareza de opiniões, de formulação, do pensamento. É isso que eles esperam de nós. Diferente de outras épocas onde o PT era naturalmente a opção da esquerda, hoje não é mais, hoje tem várias opções. A própria direita tenta criar opções ao Bolsonaro. Está aí o Moro, Manderta, Rodrigo Maia, Dória, Witzel, Assemi Neto, Hulk, todos querem ser uma opção. Aí tem esse movimento que envolve Ciro e outros nomes. E temos outros partidos do campo popular. Então o PT tem que ter nitidez daquilo que pensa, daquilo que defende. Eu acho assim, eu vou repetir o que eu disse na minha primeira fala. Nós temos uma tarefa importantíssima. E nós somos de três estados estratégicos. Temos que juntar companheiros e companheiras que pensam como nós, que tenham essa independência de pensamento e essa disposição. Eu sei tudo que está acontecendo em Minas através daquilo que tu me relata. Eu sei tudo que está acontecendo no Rio, você sabe? eu estou bastante entusiasmado com a possibilidade de a gente criar uma sinergia, uma parceria que reflita no movimento nacional. Esse documento assinado pelo Tarso, Zé Dirceu, Olívio Dutra, Rui Falcão, Berzoine, mais algum? Genuíno. 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 Rui Falcão, Berzoine. Esse documento é um documento muito forte, gente. Eu acho que esse documento é um documento histórico. Que se insurgiram contra essa decisão. Eu acho que isso sinaliza que tem espaço para a gente constituir um polo à esquerda, independente, com formulação, com respeito pela militância dentro do PT. Essa é a minha opinião, ouviu, Jefe? Muito bem, Pimenta. Aqui em Minas, estamos animados também. Tem alguns mandatos também que nós estamos discutindo, além da própria militância. Mandato do deputado Padre João, que faz parte da militância socialista, mas que é um grande companheiro também, um grande quadro aqui. A gente gosta muito dele. Tem o mandato da deputada Beatriz Sirqueira, que também tem uma atividade junto aos movimentos sociais de combatividade muito grande. Então, eu creio que o PT tem também, além da gente, novas lideranças que podem ajudar a construir para que fique claro a visibilidade de uma rota de construção partidária, de esquerda, revolucionária. Eu acho que isso faz falta, sim. Na sociedade... Para a gente saber, Rogério, de onde o pessoal está nos acompanhando, de qual estado, de qual cidade, pedir para o pessoal compartilhar, curtir, nos ajudar a ampliar o alcance dessa nossa live, porque isso também nos permite entender um pouco quem é o público que está nos acompanhando. Então, diga aí a sua cidade, seu estado, coloque aí o hashtag Fora Bolsonaro, né? Isso aí, pessoal, e acompanhando aí. O nosso poder está ligado. Ô, Pimenta, eu vou pedir o pessoal aqui para nos dar um apoio técnico aqui. Agora, Vadir, você que é aí do Rio de Janeiro, essa questão aí do Belfort Roxo, pegou todo mundo de surpresa mesmo. Como é que está essa questão aí no Rio de Janeiro? Nós vamos reverter isso aí, fazer uma candidatura aí na embaixada mais combativa? Como é que você está vendo isso aí, Vadir? Rogério, antes de entrar nesse assunto, só queria arrematar a parte primeira aqui do nosso bate-papo, é reiterar a importância, quer dizer, enfatizar a importância da CPI da Lava de Papo. É muito importante. Nós temos que aglutinar forças na Câmara. O Rodrigo Maia não pode se furtar, não pode engavetar... Vadir, Vadir. Falo, falo. Hoje estão falando na delação do Dário Messer. Quando surgiu a história do Dário Messer, Rogério, eu e o Vadir juntamos as assinaturas para instalar uma CPI das delações. Nós conseguimos protocolar a CPI. E na época foi um drama, foi um escândalo que envolvia esse Dário Messer, que envolve o Januário Paludo, que envolve escritórios da advocacia, da chamada indústria das delações. Vamos ver agora se o Dário Messer vai falar no Januário Paludo e no esquema das delações, Vadir. É verdade. A CPI, o Vadir, a CPI já tem as assinaturas, só falta agora o Rodrigo Maia colocar a CPI para andar. Tem que forçar o Rodrigo Maia a fazer isso. Tem que fazer. A Lava Jato é uma espinha na garganta da democracia brasileira. E eu vou dizer uma coisa para vocês, todo esse material da Vasa Jato poderia ser periciado por uma diligência da CPI. Isso é muito importante. essa CPI, rapaz, ela tem um caráter estratégico insuperável. Então, é muito importante isso. E, Pimenta, provavelmente a gente vai dizer agora que delação não é prova. Vamos chamar pelo devido processo legal. Além dessa CPI também, depois da confusão que o Moro fez, porque quando o Moro saiu do governo Bolsonaro, ele fez as denúncias do Bolsonaro, mas ele se incriminou também. Porque o Moro saiu de lá dizendo, que o Bolsonaro era isso e era aquilo, mas ele não fez nada, ele prevaricou. É verdade. O advogado sabe disso muito bem. Ele cometeu vários crimes enquanto ministro. Aí eu também pedi uma CPI, junto com o Pimenta, também assinou, vários deputados, a bancada do PT quase toda assinou, uma CPI para ver o juiz Moro enquanto ministro. Quais foram os crimes que ele cometeu durante o governo Bolsonaro. Essa está parada lá, mas a expectativa que a gente tem é que vá colhendo assinatura. O Pimenta pediu para eu dar uma olhada aqui, Pimenta. Tem pessoal do Rio Grande do Norte, Contag MG, Fora Bolsonaro, Itabira, Minas Gerais, Belo Horizonte. Tem muito Fora Bolsonaro aqui, a participação está muito grande. Para você ter uma ideia, só na minha rede aqui, está com 256 pessoas que estão compartilhando aqui no Facebook, direto, na rede. O que tem de gente pedindo Fora Bolsonaro não é brincadeira. Estão gostando muito da live nós, vamos fazer outros depois. Mas em relação a essa questão da Lava Jato, eu acho muito importante ter clareza sobre isso. Nós não podemos abandonar isso, porque o Moro saiu de lá, porque a Lava Jato se enfraqueceu. O Damus, tem também essa nova componente do Aras, que é o Procurador-Geral da República, que, aliás, engaveta tudo. Nós pedimos também a CPI da cloroquina. Eu sou meio chato, por isso eu faço igual eu fazia com o Aécio. O Aécio parecia indestrutivo. Então, eu pedia CPI tudo que coisa errada dele, era muita coisa errada, então tem de pedir de CPI na Assembleia, que eles não deixavam fazer e nós. ia no Ministério Público, fazia denúncia. Estamos fazendo a mesma coisa com o Bolsonaro agora, inclusive a CPI da cloroquina, para ver um charlatanismo dele de receitar remédio, fora o que tem por trás de gasto financeiro, enriquecimento de laboratórios, produção em massa de remédios que estão lá, que não servem ao destino colocado. Então, isso tudo eu representei também contra o Aras, contra o Bolsonaro lá no Aras. Agora, a PGR está tendo esse papel ridículo em relação ao governo Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, parece que não passa a mão na cabeça também de tudo que faz a Lava Jato. Como é que você está vendo essa contradição? Bom, eu falo de Belfort Rocha, eu falo sobre o que é. Olha só, Rogério, o Vadir está aí contigo e o Vadir é craque, eu vou ter que resolver uma questão aqui, aí se eu conseguir me liberar, eu volto aqui, mas o Vadir estando contigo aqui, ele segura. Quero ver o que ele vai falar sobre o Belfort Rocha ou se ele vai amarelar. Então, vamos deixar ele, escuta ele falar de Belfort Rocha, que ele na sua frente ele fala o que precisa falar, hein? E depois a gente continua a conversa sobre o Aras. Você pode ou pimenta, mas você fica à vontade. Tranquilo? Então, rapidamente, olha só, Belfort, nos processos aqui de convenções, de reuniões diretórias para escolhas de candidatos, havia uma companheira aqui, de nome de Tainá, ela já tinha sido candidata a deputada estadual em 2018, mulher, negra, uma militante combativa, e ela se apresentou como pré-candidata. e na reunião de um diretório foi derrotada, né? Boa parte do diretório municipal de Belfort Rocha ocupa cargos no governo municipal, no tal do Vaguinho. Esse Vaguinho, ele é bolsonarista, né? E é um sujeito, enfim, é nosso inimigo. ele tentou brecar a expansão do campus do IFE, lá em Belfort Rocha, o IFE é um legado nosso, é um legado do ministro Fernando Haddad, enfim. E houve aqui uma insurgência contra essa decisão. Recorreu-se ao diretório estadual, o diretório estadual também hegemonizado, né? Pela tendência majoritária, e dessa decisão recorresse ao diretório nacional. E foi o que se viu. Agora, é bom lembrar que boa parte, uma parte significativa dos membros do diretório nacional não estava presente. É bom lembrar que somando os votos contrários e a abstenção supera o número de quem votou a favor. Essa é uma decisão muito precária. E essa carta dos presidentes aderindo ao recurso aqui do Rio que pede a reconsideração por parte do diretório nacional é, de fato, um documento muito importante. Eu tenho pedido para recolocar na pauta de segunda, né? Pois é. Isso é muito importante. Agora, Pimenta e Rogério, o PT vai mal aqui no Rio, o PT está se tornando um partido irrelevante. Esse caso de Belfort Rocha não é isolado, isso está acontecendo em Saquarema, isso está acontecendo em Itaboraí, isso está acontecendo em São Gonçalo, cidades importantes, cidades de grande eleitorado, e sempre esse processo de distorção, esse processo de aproximação com esses setores espúrios é capitaneado por uma personagem aqui do Rio que hoje ocupa a cargo do Diretório Nacional. Então, isso, com certeza, isso prejudica as candidaturas próprias do PT nas majoritárias, prejudica a candidatura da companheira Benedito aqui na Prefeitura do Rio, prejudica até em São Paulo, porque as pessoas vão vendo, porra, eu não vou, partido aí que o Diretório Nacional permite que se associe a uma candidatura ligada a Bolsonaro, porra, eu não vou apoiar esse partido. Então, como se inventa disso, fala, fala. Prejudicou no Brasil inteiro, viu? Pois é. De repercussão aqui em Minas também, e muitos membros do Diretório Nacional que são mineiros, vieram aqui de Minas, o chamado campo majoritário, quase todos, quase todos votaram nessa tese esdrúxula de aliança com o bolsonarismo. Então, isso repercute também aqui. Tomara que a gente reverta, mas também, ao mesmo tempo, esclarece para o petista quem é quem é o melhor do PT. É verdade. Agora, isso é muito doloroso, viu, Rogério? O que eu recebo de depoimentos de militantes aqui no Rio, de desânimo, de desassossego, de vontade de sair do partido, vai chegar o momento que a gente não vai conseguir conter as pessoas, porque, vou te contar, o PT sobreviveu a uma campanha de cerca e aniquilamento, o PT conseguiu sair em pé, chamuscado, mas saiu, e agora acontece isso dentro, quer dizer, o partido se comportando como inimigo de si próprio. Eu espero que o Diretório Nacional ponha a mão na consciência, pelo menos, essa decisão, essa decisão seja revista, tem que ser revista. seis dos nossos maiores nomes em termos de história do partido subscreveram um documento, isso não pode ficar dentro de uma gaveta, isso não pode ser desconsiderado, são seis grandes quadros, seis homens que fizeram história, fizeram o PT, ajudaram a construir o PT, na sua fase gloriosa, na sua fase histórica. Então, Rogério... Então, isso fortalece também aquilo que nós íamos construindo. Sem dúvidas. O socialismo, construção, a corrente... É isso. Eu estou nessa corrente hoje, eu acredito, porque nós temos que fortalecer um polo de todas aquelas e todos aqueles que entendem que o PT é um projeto histórico que ainda não se esgotou, que o PT ainda tem capacidade de transformação política e social aqui no Brasil. E é com base nessa crença que nós temos que fortalecer tendências como a nossa, como socialismo em construção. Manter um diálogo aberto com a militância e mostrar para a militância que nem tudo está perdido. Embora haja esse setor majoritário aí, que não é tão majoritário assim, não. Não é tão majoritário assim, não. Mas que, infelizmente, ainda dá as cartas no partido. Mas que podem vir a ser derrotados politicamente se a gente também não abandonar o barco. Abandonar o barco não adianta nada. A gente tem que persistir e mostrar que nós estamos ao lado da história. Mostrar que nós estamos ao lado daquele PT que tantas esperanças gerou no povo brasileiro. Exatamente. Sempre na luta. Ô, Damos, e essa questão do Aras que eu te falei. Dá uma opinião sobre isso. O Aras... Rogério, fala. ...que é relacionado a Bolsonaro. Lá não anda nada, né? Nós já apresentamos diversas denúncias contra o governo Bolsonaro, contra o próprio presidente Bolsonaro. Ele não deixa caminhar. Mas isso também, o nosso presidente Rodrigo Maia não deixa caminhar também. Nada de impeachment. e motivos de crime tem e sobra para poder impeachment o Bolsonaro. Então, eles fazem ali uma blindagem muito grande ao presidente Bolsonaro. Ou seja, podem discordar dele de algumas questões do obscurantismo, do autoritarismo, mas o que fala mais alto é o ultraliberalismo. Então, em nome do ultraliberalismo, eles aceitam namorar com o fascismo, inclusive. Foi assim com o Hitler que a direita fez e fez agora com o Bolsonaro no segundo turno. Tapou o nariz, mas foi com o Bolsonaro, sabendo que o Bolsonaro era autoritário, obscurantista, fascista, mas prefere ir com eles do que com a democracia, porque tem que garantir o ultraliberalismo. O Aras está lá um pouco para isso. Agora, ele tem contradições com a Lava Jato. Isso pode facilitar de alguma forma pelo menos fazer com que se dê uma nova reestruturação no sistema jurídico brasileiro? Rogério, é crível imaginar que Augusto Aras, procurador-geral da República, tenha resolvido confrontar a Lava Jato por conta do rompimento de Bolsonaro com a Lava Jato expresso na saída do Sérgio Moro do governo. É possível. Agora, pouco me importa isso. As reais motivações do Augusto Aras para mim são irrelevantes. O importante é ele ter reconhecido que a Lava Jato é um Estado dentro do Estado, aquilo que nós sempre dissemos, que a Lava Jato é uma caixa preta e que a Lava Jato pode engolfar a gestão dele como engolfou a do Rodrigo Janot e a da Raquel Dodds. Foram dois procuradores gerais e viraram reféns da Lava Jato. Então, a Lava Jato é quem vinha dando as cartas no Ministério Público, como se ela fosse o Ministério Público à parte e mais poderosa, o Ministério Público mais poderoso. Então, ele resolveu entrar, fazer aquela de braço com a Lava Jato e ele tem razão. Ele tem razão. Aquilo que ele está defendendo em relação à Lava Jato. Rapaz, o termo não é nem compartilhamento de dados. Você compartilha dados com outro órgão. Então, a Câmara dos Deputados vai compartilhar informações para o Senado Federal. O Ministério Público vai compartilhar informações, documentos com a Receita Federal. Agora, é no âmbito do próprio Ministério Público, a partir da requisição do órgão hierarquicamente superior, que é o procurador-geral, é o gabinete do procurador-geral. Então, não há, quer dizer, haver como há, a Lava Jato como estado de exceção, e tendo Edson Fachin como aliado lá do Supremo, que já brecou, que revogou aquela decisão do presidente de Escoffoli, mas isso agora vai para o plenário. Mas, em relação à Lava Jato, o procurador-geral tem toda a razão. A Lava Jato é uma caixa preta, a Lava Jato é um estado dentro do estado, 50 mil documentos, rapaz, 50 mil inquéritos, 38 mil investigados, o que é isso? Então, agora, não vamos nos iludir. A Lava Jato, ela está em decadência, ela ainda goza daquele prestígio? Não. Mas ela gerou filhotes, ela gerou seguidores no sistema de justiça, ela tem aliados na mídia, ela tem aliados aqui e ali. Então, ela não está mal. Não congresso. Ela não está mal. Então, tem que aproveitar essas contradições. Hoje, o novo líder do governo, o Ricardo Barros, disse, não, nós temos que passar a Linha para a Lava Jato. Então, ele vai ter que ser um aliado aí da CPI. Ele não está declarando publicamente que tem que passar limpo os aços da Lava Jato. Nada melhor, qual é o instrumento que o parlamento tem? São as comissões parlamentares de inquérito. Então, ele vai ter que aderir à CPI. Ele vai ter que aderir a gente aí na CPI. Boa ideia. Vou lá pedir ele assinatura da CPI que nós fizemos do Moro. Olha, eu li aqui a sua entrevista, gostei muito. Então, com base na sua entrevista aqui, eu estou querendo que você adira aqui a nossa CPI. É bom que às vezes gera contradição entre eles. Quem sabe eles assinam essa e os bolsonaristas assinando, assinam, e os outros assinam contra o Bolsonaro, da Toroquina. Vamos ver a contradição entre eles. Mas vamos lá. Vadir, nós estamos terminando, deixa eu te colocar uma situação que nós estamos vivendo em Minas, que eu falei com o pessoal que ia fazer, você está acompanhando essa denúncia aqui, que é a desocupação que o governador Zemo mandou fazer do Quilombo Campo Grande, na região aqui do sul de Minas, Campo do Meio. É uma desocupação absurda. A polícia está lá já há dois dias, retirou as pessoas da escola, hoje passou máquina destruindo a escola, tiraram as pessoas do galpão, mas não entraram, não conseguiram ainda retirar as pessoas da terra, eles estão resistindo. Dois dias de resistência. Lá tem muita plantação, eu conheço lá há muito tempo, o pessoal lá me ajudou na minha campanha também, eu conheço desde que eu era vereador que eu via a ocupação deles. Lá era uma área de uma usina que faliu, aquelas usinas de álcool, na época do regime militar, tinha aquele programa para o álcool, pois ela faliu, então na década de 90 aquilo foi abandonado, as pessoas então passaram, final da década de 80 a ocupar, depois o MST organizou uma ocupação maior e eles produzem café orgânico, mel, hortifruti grangeiro, com 453 famílias, dá em torno de 2.000, 2.500 pessoas, um município pequeno de Campo do Meio e são muito bem vistos lá, mas tem um fazendeiro vizinho que quer comprar essa área da massa falida, imagina. E ele então mobilizou o latifúndio e o Zema fez com ele um acordo, provavelmente, durante as eleições e agora está se vingando, quer tirar as famílias de lá. O pessoal está resistindo, a ordem foi dada por um juiz de primeira instância, uma liminar, o julgamento do agravo ainda não foi feito, está marcado para o final de agosto e eles querem, através de um liminar, retirar essas famílias. O Tribunal de Justiça não concedeu para a Defensoria Pública a anulação dessa liminar, mas restringiu a três áreas onde já não tem ninguém, são áreas pequenas, mas, mesmo assim, a polícia continua lá. Então, nós estamos juridicamente fazendo o enfrentamento, as pessoas estão fazendo o enfrentamento lá, é uma covardia porque, em época de pandemia, eu mesmo queria estar lá, não posso nessa época, até pelo risco disso. Isso vai dar um movimento ainda maior de infectar as pessoas de coronavírus na região do sul de Minas toda, mais de 200 policiais, helicópteros. Então, você imagina o quadro que esse Zema criou em plena pandemia, o Vadir. Imagina que sujeito é esse, que desumanidade é essa. Claro, é um bolsonarista. Então, tem a relação com esse obscurantismo, autoritarismo e também o lucro acima de tudo. Estão lá tentando retirar as pessoas. Hoje, eu comecei a fazer um estudo junto com a bancada do PT, se não é o caso de amanhã a gente entrar no próprio Supremo Tribunal Federal com alguma medida, proibindo essa desocupação em época de pandemia. Então, vou pedir seu apoio nisso também, para que tenha um estudo jurídico disso, porque não é possível permitir que isso aconteça sem a gente exaurir todas as nossas forças em defesa dessas famílias. É uma resistência democrática, uma resistência também humanitária. Nós vamos denunciar o Zema na Organização das Nações Unidas, na ONU, por crime contra os direitos humanos. Mas, enfim, estou te passando esse quadro para que você também preste a solidariedade aqui aos mineiros e aos companheiros do MST e as famílias assentadas e as crianças que estão lá. Rogério, sem sombra de dúvida. Nós sabemos, nós que, inclusive, vivenciamos, nós que participamos, nós que, nós sabemos o papel civilizador que o MST tem nas relações sociais brasileiras. O Celso Furtado é que dizia isso, a ação do MST, ela fortalece o processo civilizatório. Ao contrário do que a direita, ao contrário do que a grande mídia fala, pintando o MST como um bando de desordeiros, um bando de invasores de terra, etc., o MST é um fator de apaziguamento das relações sociais. O que esse governador daí, nós temos um parecido com ele aqui, Rogério, que é esse Wilson Witzel, bem parecido com esse Zema. Então, o que ele está fazendo, de fato, tem que denunciar nos Jogos Internacionais, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Agora, Rogério, é importante, você falou em Supremo Tribunal Federal, tem um precedente, tem um exemplo precedente recentíssimo no Supremo, recentíssimo mesmo, de poucos meses atrás, em que uma decisão liminar, olha o de quem, de Edson Fachin. Edson Fachin, quando não está envolvido a Lava Jato e a Polícia Federal, ele até que vota, não pode estar a Polícia Federal no meio, mas sendo outras polícias, ele, a pedido da Defensoria Pública aqui do Rio, que ingressou com uma ADPF, ele proibiu incursão policial nas favelas do Rio de Janeiro. isso é importante, enquanto durar a pandemia, ou seja, ele relacionou a pandemia, fez uma correlação, pandemia, ação policial, enquanto durar a pandemia, não pode. Você nos deu aqui uma dica importante. Então, tem esse precedente que não é de 30 anos atrás, não é de 20 anos atrás, não é de um ano atrás, é de agora, é de dois, três meses atrás. Essa decisão está em vigor, para você ter uma ideia, por força dessa decisão, o índice de mortos aqui no Rio de Janeiro baixou abruptamente, para você ver o papel que a polícia tem na letalidade, na mortandade de pessoas, sobretudo dos pobres, favelados, negros, pobres, favelados aqui no Rio, e acho que guardadas as proporções, essa guardada das peculiaridades de cada caso, pode-se aproveitar esse precedente, essa decisão do Fachin, os fundamentos dela, para uma possível ADPF aí, que a Defensoria de Minas Gerais proporia. Eu acho que seria bom que fosse a Defensoria, viu, Rogério? Te aconselho a trabalhar com a Defensoria, tá? A Defensoria Pública hoje, ela tem um prestígio muito grande no Supremo Tribunal Federal e tem um grau de êxito nos seus pleitos muito grande também, né? Eu não sei como é a Defensoria em Minas, aqui no Rio ela é excelente, né? Aí em Minas eu não sei, mas se for do mesmo padrão da do Rio, eu te aconselho, aconselho o teu mandato a trabalhar articulado com a Defensoria, né, o MST, e a Defensoria pleitear isso junto ao Supremo, talvez possa dar calma, tá? Ok. Possa ter isso. então eu te dou essa dica aí, vai atrás da decisão do Fachin, lá estão os fundamentos, né? É claro que tem uma questão de segurança pública aqui no Rio, mas de qualquer maneira é impedir a ação policial de massa, de aglomeração, que prejudique laços de solidariedade, né, enquanto durar essa pandemia, né? Então, talvez você possa aproveitar isso aí para, a favor dos companheiros aí, companheiros do MST, aí mesmo. E fica aqui na minha solidariedade, estou à disposição para aquilo que se fizer necessário. Obrigado, Vadir. Foi a assessoria ao vivo, está vendo? De presidente da OAB, olha só, a Defensoria aqui é muito ativa também, ela entrou no Tribunal de Justiça, aí o desembargador não deu, não atendeu o pedido da Defensoria no sentido de mandar retroceder a ação e anular, eliminar, mas delimitou as áreas. O problema é que ao delimitar as áreas, a polícia não está respeitando as áreas delimitadas pelo Tribunal de Justiça que foi pedido. A polícia obedece ao governador do Estado. Exatamente, aí a culpa é do Zema. Então, quando a gente fala, hoje o deputado do Zema ficou bravo porque eu falei na tribuna que é covardia tirar famílias na pandemia da sua casa. É uma tremenda covardia. Ele ficou bravo por isso que eu chamei o governador de covarde. É, mas o governador é um covarde, mas é um covarde. Eu não chamei de covarde no sentido da atitude pessoal dele, mas ele fez um ato de covardia e quem faz covardia é um covarde. Isso é abuso de poder, isso é abuso de poder. Jogar o poder de Estado é contra os vulneráveis, contra os mais pobres, contra aqueles que não podem se defender. Então, o nome disso é abuso de poder e todo abuso de poder é covardia. Covardia. E nós estamos também com um projeto de lei na Câmara Federal, reunimos com o presidente Rodrigo Maia para ver se ele coloca em votação para que não possa haver nenhum despejo em época de pandemia. É um projeto de lei que eu acho... Pega a decisão do Fachin, pega a decisão do Fachin, vai atrás da decisão do Fachin. Esse projeto de lei é da Natália Bonavides, nossa deputada federal do Rio Grande do Norte, a deputada mais nova do PT, que está com o coronavírus. Pois é, eu vi hoje. Natália é uma querida amiga, vou até mandar uma mensagem aqui para ela, desejando pronto o restabelecimento. Isso, e o projeto é dela. Para argumentar com o Rodrigo Maia, usa a decisão do Supremo, vai por mim. Ok. Então, fica dando essa dica. Pessoal, nós estamos encerrando a nossa live aqui. Eu queria agradecer, Vadir, muita gente, viu, nós tivemos aqui um público bem grande aqui nas nossas redes sociais. Pessoal muito entusiasmado com a luta fora Bolsonaro. Eu tenho por mim que esse período é difícil de fazer lutas grandes, lutas de massa, porque as pessoas com razão têm que se preservar, inclusive a gente. Mas, olha, aquela vitória que nós tivemos do Fundeb, de manter o Fundo da educação básica. O que eu assisti ali, Vadir, o Pimenta sentiu a mesma coisa, você conhece bem lá. De repente, não tinha deputado para votar. O Centrão, a mando do Bolsonaro, dizendo que não ia votar o Fundeb. Então, apareceram lá a primeira lista, 100 deputados, depois foram aparecendo os de esquerda, 100 de esquerda, 150, e os professores, trabalhadores de educação estudante, começaram a mandar recado para os deputados para eles marcar presença. Passou para 180, 200, 250. Quando chegou a 300 deputados, aí foi a debandada para marcar presença para votar a favor do Fundeb. Ou seja, a mobilização da rede social derrotou o Bolsonaro e o Centrão todo aquele dia. Foi uma vitória espetacular. Então, eu creio, acredito muito, que esse processo de pandemia, quando nós tivermos mais condições de fazer mobilizações de massa, nós vamos ter muito povo na rua para crescer esse movimento fora Bolsonaro, o estado de miséria que o Brasil está cometido hoje. Essa pandemia ajudou o Bolsonaro. Ajudou. Por isso que ele é aliado, por isso que ele apoia a pandemia, ele apoia o vivo, ele não quer combater. Está sendo bom para ele. O capitão Corona. O capitão Corona impede mobilização, ele está acabando com o Brasil. Agora, a retomada vai ser grande, ele que espere, porque a panela de expressão está para explodir, o nível de miséria vai ser grande, metade da população não tem mão de obra, ele quer com o Paulo Guedes agora, junto com o Rodrigo Maia e o Alcolume, fazer teto de gasto para poder destruir o serviço público, fazer reforma administrativa contra a educação e a saúde, fazer reforma trabalhista para pagar por hora. Para qualquer governo que se preze, não pode ser a favor de teto de gasto. É o contrassenso. Então, Vadir, eu creio que nós vamos, o movimento social tem muito a avançar, a esquerda tem muito a avançar, são períodos difíceis, a gente perde muitas coisas. Mas não vamos superar isso. Não vamos superar. São períodos de muito enfrentamento. Exatamente. E nesse enfrentamento, a gente tem que crescer, como disse o Pimenta, com propostas muito claras. Então, como eu tenho dito, socialismo em construção, fora Bolsonaro e Mourão. É isso aí. Obrigado, Vadir. Obrigado, Pimenta. Um abração para ti, obrigado pelo convite. Um abraço aí no Pimenta também. Faremos outros. Um abraço. Obrigado. Isso aí, abração. Tchau. 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 Obrigado.